Salve galera, beleza? Rock Game na área. E hoje, galerinha, eu vou ensinar pra vocês aqui como você consegue configurar seu single player, tá? Eu vi que tinha bastante gente aí com dúvidas sobre isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Primeiramente, você clica aqui em host solo, acho que isso aí todo mundo já sabe. Mas agora eu vou partir dessas partes aqui, né? Nas configurações. Nível de dificuldade. Eu recomendo sempre deixar no máximo, que isso vai até te ajudar a pegar dinhos de níveis maiores e tal. E também afeta a qualidade dos loots. Então, isso aqui sempre nível máximo, tá? Danos de níveis. Não recomendo mexer, que isso aqui é os status padrões que os dinos vêm. Uma coisa que vocês têm que entender do single player, que quem assiste nossos vídeos, eu passo sempre uma base de melee, eu passo uma base de outras coisas. E isso não se aplica ao single, porque a porcentagem de status dos bichos vem totalmente diferente. Entre os tempos, as coisas, de coleta, tudo muda, tá? Então, se baseiem por o que eu vou explicar agora, tá? Dano de dino, dano de jogador, dano de estruturas. Resistência de jogador, resistência dos dinos, resistência de estruturas. O cara não mexe nada disso, velho. Isso aqui, acho que se você mexer nisso, vai acabar prejudicando um pouco o seu jogo. Porque é aquela base que o dino vem, então você só vai ficar apanhando mais dos bichos por aí. Ou dando jogador, por exemplo, você vai pegar aquela palhazinha no começo do jogo, você vai perder muito mais vida, porque o jogo vai acabar dando mais dano. Então, cara, não mexe nessas partes aqui, é o que eu recomendo. Ninguém basicamente mexe nisso, tá? Isso aqui, acho que acaba estragando um pouco o jogo. Então, beleza. Vamos pra cá. Multipegada de experiência. Isso aí já se autodiz, né? Você vai ganhar mais XP, quanto maior o número aqui, por exemplo, que 10x. Mas, como eu disse, o single player já tem um XP diferenciado. Então, também recomendo aí que deixe no máximo, sei lá, uns 2x, pra você também não upar muito rápido e perder, tipo, aquela vontade de querer evoluir no jogo. Velocidade de domesticação. Antes de entrar no assunto da velocidade de domesticação, eu vou mostrar pra vocês aqui a Dada Dex. Dada Dex é um site ou aplicativo que todo mundo usa pra domar as criaturas. No caso do single player, já tem a opção aqui, ó. Single player. Que ela já é pro padrão 2.5, tá? Então, sempre quando vocês forem botar 1x no próprio single player, já tenha em mente que o padrão é 2.5, que seria 1 de lá. Entendeu? Então, por exemplo, 2 lá já seria 5x. Então, todo o valor que você colocar na velocidade de domesticação, você tem que, basicamente, multiplicar aqui por 2.5, tá? Pra fazer essa parte. Então, por exemplo, no Dodô nível 150 comeria 20. No oficial, que é o normal, já comeria 48. Então, essa é a diferença do single player pra doma. Então, como eu disse, tudo muda no single player. Não é padrão como a gente mostra em nossos vídeos e tal. Bem, então, essa parte aqui, eu acho que deu pra entender, né? O padrão 1 seria na Dodô Dex, lá, 2.5. Você até pode colocar. Mas, caso você coloque 2, não existe esse padrão. E, se você colocar lá, vai reduzir. Ou seja, se sua velocidade de domesticação for 2, quando você for olhar lá na Dodô pra simular quanto tempo você demoraria, ou quantas quibas você gastaria pra domar um dino, você sempre multiplica por 2.5. Então, o seu 2, você vai ter que colocar lá 5. Se você colocar 3, lá já é 7.5. Entendeu? Não 75, né? 7.5. Beleza. Então, sempre multiplicando, tá? Então, o que acontece? Como eu disse, se é 2, na verdade, sua velocidade está em 5. Então, já tenha isso em mente, porque se você for lá e colocar 2 aqui e pensar que sua velocidade é 2x, não vai funcionar a sua soma na Dodô, tá? Então, já tenha isso em mente. Então, a velocidade 1 já é uma quantidade boa. Perguntaram também o que seria mais equilibrado. Cara, o single player, ele já faz de um jeito que seja equilibrado para um jogador. Isso aqui é uma gameplay equilibrada, não mexe basicamente em nada, porque, como eu disse, tudo é maior. Multiplicação, ele já basicamente já é mexido. Ele não é um X por ser single player, tá? Então, já tenham isso em mente. Aqui, cooldown de reparar de estrutura. Isso aqui é quando sua estrutura é danificada, ele tem um tempo para você poder reparar, né? Para não ficar, tipo, apanhando e reparando ao mesmo tempo. Isso aí seria um pouco roubado. Dano de turret contra dinos. Isso aqui é... Caso você tenha um mod... Ah, vou jogar o Eterno, ou sei lá qual mod você vai colocar. Isso é interessante você aumentar, porque se você deixar simplesmente 1, a sua turret não vai matar os dinos do mod. O bicho vai ter 1 milhão de vidas e sua turret batendo 300 nele. Não vai matar. Então, você vai ter que equilibrar o dano para que ela consiga matar também o dino, né? Isso aí é uma turret, ela tem que te proteger. Então, não faria sentido você jogar um jogo onde a turret não funcione. É dano de coleta de dino. Tipo, isso aqui é, por exemplo, um dino vai bater em uma árvore ou algo do tipo, o dano que ela vai causar na árvore. Se o dano for muito alto, a árvore sempre vai quebrar num tapa só. Isso aí também afeta, né? O milhido... Caso o dino tenha um milhido maior e tal. Mas é basicamente isso. Se você deixar isso aqui muito baixo, você tem que dar 50 hits aí para quebrar uma árvore. Quantidade de coleta. Isso aqui eu não recomendo você deixar muito alto. Como eu disse, o single já é um pouquinho mais bufado. E se você colocar, tipo, acima de 3x, talvez comece a se lagar o seu jogo. Quando você for, sei lá, formar com um teresino ou algo do tipo. E não é uma coisa que você precisa de tanto, assim. Tipo, no arcoberto dá para você formar quando você tem um teresino ou algo do tipo em alta quantidade. Então, recomendo o máximo aí 3x, tá? Não recomendo mais que isso. Pode ser que lague seu jogo. Consumo água de jogadora. Consumo de comida. Isso você baixar basicamente se o jogador não vai mais beber água ou comer. E dependendo da quantidade que você colocar também, vai comer demais. Também recomendo deixar um x, porque é um jogo de sobrevivência, né? Então, tem que baixar aí também esses valores. Então, beleza. Consumo de comida de dinos domados. Isso aqui também, como é single player, você vai ficar sempre abrindo ou fechando o servidor. Seu dino já basicamente não vai passar muita fome. E se você mexer nisso, isso aqui também vai afetar o porquinho, né? Quando você for curar e tal. E se você colocar, tipo, o valor pra ele não consumir, seu porco vai ficar com uma cura infinita. Também vai quebrar um pouco o seu jogo, né? Já não vai fazer tanto sentido quando você for fazer um boss ou algo do tipo. Bem, esse tipo de configuração é bom você sem parar o mouse em cima. Eu não sei como é em console e tal. Mas, por exemplo, aqui fala valores maiores fazem com seus dinossauros fiquem com fome mais rápido. Ou seja, se você botar muito alto aqui, seu bicho vai dar um hit e vai passar fome. E se você colocar muito baixo, como eu disse, o porco vai ficar roubado. Ele vai ficar um bicho com furo infinito, né? Consumo de estamina do jogador. É a mesma coisa. Valores maiores fazem com que o jogador canse mais rápido. Valores menores cansa menos. Mas é a mesma coisa também. Se você quer, por exemplo, não upar a estamina e o seu personagem vai ficar sempre correndo a infinita, você mexe nisso. Mas, como eu disse, tem configurações que é legal você mexer. Outras não. Essas daqui eu não acho tão legal. porque tem uma configuração também que vai aparecer mais abaixo que você multiplica a quantidade de pontos que o jogador ganha. Isso é legal para quando for jogar um modzinho. Que, tipo assim, se eu upo uma vida, de vez ganhar só 10 de vida, vai ganhar 100. Porque os bichos batem mais. Então, também é normal que você aumente os atributos do seu jogador. Então, eu não gosto de mexer nessa parte. Se você quer mexer nisso, mexe na outra parte que fica mais legal. Eu vou mostrar quando chegar lá, beleza? Mas eu vou explicar para que serve cada um, né? Então, aqui, consumo de estamina de dinos domados é a mesma coisa. Você vai gastar... Sempre quanto menor, o bicho aqui vai consumir menos. Maior, você vai dar um hit e vai acabar a estamina inteira. Então, é basicamente tudo isso aqui. O menor ficar roubado, o maior te prejudica. Recuperação de saúde do jogador. Aqui, já no caso, os valores maiores fazem com que o jogador se curar mais rápido. Aqui, no caso, o maior te ajuda. Só que quanto mais rápido, o que acontece aqui? A cura do jogador vai sempre basear na sua fome, tá? Então, se você está com 1 de vida, o seu jogador automaticamente já começa a se curar sozinho. Se você colocar isso aqui muito alto, ele vai se curar muito mais rápido. Só que sua fome também vai cair muito mais rápido. Então, imagina que você perdeu 600 de vida. Você automaticamente, o player já vai ficar com fome. Então, é bom equilibrar isso aqui para não acontecer isso, né? Agora, caso você queira que seu jogador cure mais rápido, você também vai ter que mexer nos valores de fome do jogador lá também. Recuperação de saúde dos domados. É o mesmo padrão como eu disse, né? Se você quer que seu objetivo cure mais rápido, você aumente e também vai consumir a fome dele. Vai ter que mexer na fome lá também, caso você não queira que ele fique toda hora com fome. Mas eu não gosto de mexer nessas coisas, porque para achar o equilíbrio nisso aqui é bem complicado, tá? Dano de coleta do jogador. É a mesma coisa. Você vai bater numa árvore lá, vai vir mais recursos, mas também isso, tipo assim, você dá um soco numa árvore, você toma 2 de dano por dar aquele soco. Se você aumentar muito isso, você vai dar um soco e vai tomar também um dano bem legalzinho, tá? Então, deixa um X aí que fica legal. Quantidade de dinos. Isso aqui também eu não recomendo que você mexa. Só vai mexer nisso aqui caso... Eu acho que ele não vai deixar você colocar um valor maior. Deixa eu ver. Se ele vai ficar ou não. É, parece que ele aceita. Mas não recomendo isso aqui. Você só vai usar, por exemplo, caso uma Reaper não spawne no Aberration. Você vai lá, procura Reaper, ele não tem Reaper no Aberration. Aí você vai ter que aumentar um pouquinho. Ou não apareça Quetzal no The Island. Você procura ali por uma semana e não aparece nenhum. Você vai mexer nessa quantia de dinos, tá? Porque ele vai estar limitando alguma coisa e aí, por isso, não vai estar spawnando. Mas se você falar, ah, então eu vou botar dois. Cara, isso aqui você não vai nem logar no servidor, praticamente. Se for me dar esse problema, bota mais um 0, mais 1.1, entendeu? Mais 1.2 no máximo. Se você mexer nisso aqui, também vai prejudicar o desempenho do seu jogo, tá? Distância do host. Isso aqui é pra quando você for jogar com um amiguinho aí, a distância que ele vai poder ficar longe de você. Só que no host, ele faz o jogo de um jeito que acaba consumindo muito do processamento, memória do seu console ou computador. Então, eu recomendo ele não botar muito alto isso. Pode ser que aí, acaba prejudicando o seu jogo aí, crachá ou algo do tipo também. Permitir câmera em terceira pessoa é quando você, tipo, gira o scroll do mouse. Também não sei como funciona o console. E vai ficar, tipo, o player distante ou aquela câmera que é só você olha só o jogo. Que é a primeira pessoa e a terceira pessoa. É legal permitir, tá? Fica bem bacana. Chá de voz global, se eu não me engano, é essa parte aqui. É você conseguir falar e todo mundo do jogo te escutar. O de proximidade é só quem tá mais próximo. Notificar quando o jogador sair. Aparece uma mensagem branca falando, ah, tá, o jogador saiu. E se notificar quando o jogador entrou, também aparece uma mensagem falando que o jogador entrou. Isso aqui é, caso você, sei lá, joga um PVPzinho. Não caso eu tô oficina no single player, né? Nem tem isso, mas é pra isso que serve. Aí vai falar quem entra e quem sai. Aí, ah, o carinha saiu, eu vou lá raio da ele. Registria de admin também não vai servir pra nada. Isso, eu me engano, isso aqui é pra aparecer uma mensagem amarelo quando você escrever as coisas. Eu vou deixar desativado mesmo, não tem pra que isso. No single player. Permitir mir aquela cruzinha que aparece quando você coloca o cross. ou algo do tipo, forçar sem interface. Isso aqui não é muito legal, não. Tipo, é quando você aperta o backspace e some toda a sua tela. É, tipo, você quer jogar mais hardcore. Você não quer saber se você tá com fome ou essas coisas. Você tem que comer já por imaginar que você tá com fome. Então, é meio hardcore isso aqui. Também não recomendo reativar, não. Desativar caixa de suprimento. Isso aqui são os drops, né? Se você desativar, não cai mais aqueles drops do céu. Também é meio ruim isso. Porque aí você não consegue as BPs melhoradas que usa pra fazer boss. Modo hardcore, morreu e perdeu o player. Basicamente isso. Nível de olho volta no nível 1 quando morre. Eu não sei se no single é que nem no... Como eu joguei. Eu nunca testei o modo hardcore. Mas eu acho que aqui você só volta no nível 1 e não perde os itens. Mas quando eu joguei o modo hardcore, você perdia tudo mesmo. Você ia até da tribo. Você tinha que criar um player novo. Modo PvE. O que muda aqui é, por exemplo, se você prender um titano pra farmar. Tipo, prende ele com os behemoths e tal. Se não tiver o modo PvE ativado, ele vai destruir seus portões. Se tiver ativado, ele não vai quebrar. E entre outros dinos aí, por exemplo, Ravs, essas coisas, que for te atacar, talvez dê diferença se ele vai dar dano na estrutura ou não. Tem estruturas que vão tomar dano do mesmo jeito, tá? Não é tudo indestrutível não. Mas, por exemplo, titano destruiria sua estrutura. Ou até só a base se atacasse ele. Desativar fogo amigo. Se você vai acertar ou não o seu amiguinho. Mostrar a localização do jogador no minimap. Eu sempre recomendo, tá? Que ficar sem isso aqui é meio chato. Você ter que meio que decorar os locais. Então, sempre ativa isso. É legal, tá? Bloquear download de tributos. Bloquear download de personagens. Bloquear download de... Isso é o seguinte. Por exemplo, tá aqui, ó. The Island. Ele tá criado. Tipo, eu tô com um save nesse mapa. Se você desabilitar isso aqui e você, sei lá, começar um Gênesis ou um Scorched, você não vai conseguir passar seu personagem pra lá. Porque o cross aqui funciona assim. Você sai de um save, entra no outro. Se as coisas estiverem no obelisco, se tiver bonitinho ali, você vai conseguir passar entre um mapa e outro que você já tiver o save, né? Ó, tá aqui marcando que eu tenho o save. Então, tem o save dos mapas onde você quer transitar sobre eles, tá? Então, tá aqui. Beleza. Dificuldade máxima. Isso é legal porque seus dinos vão travar ali no nível 150, que é o padrão já do oficial. Isso é bom porque os níveis dos bichos vão pular de 5 em 5. Se você não ativar isso, vai modificar o nível dos dinos. Acho que vai ser, acho que de 4 em 4, de 2 em 2. Eu não tenho muita certeza, mas pra ficar o padrão oficial, que é legal, achar um bicho 150, deixa ativado a dificuldade máxima. Isso não vai afetar, tipo assim, ah, mas vai ficar mais difícil o meu jogo? Eu diria que não, porque seus dinos que você vai domar também serão mais fortes por eles serem nível 150. Eu diria até que facilitaria o seu jogo por você ter um bicho que vai ter mais estamina, vai ter mais vida. Então, é legal deixar a dificuldade máxima. Ativar a gama, isso é legal. No caso aqui é do PVP, né? Mas se você deixar ativado isso aqui, vai ativar nos dois modos. Então pode deixar ativado, não tem problema isso. Gama é bom porque se você tiver, sei lá, no caso aqui é 5, né? Mas se fosse um PVP, eu também gosto de gama e PVP, porque tem gente que usa esse programa pra deixar mais claro e vai dar uma vantagem. Se todo mundo tiver gama, tudo não vai estar claro, ninguém vai ter desvantagem sobre nada. Usar definições de jogo solo, é isso aqui que eu falei. Se você desabilitar isso aqui, galera, esquece aquela parte lá que eu falei 2.5 de Doma e tal. Tudo vai ficar ao padrão se você botar o 1x, ele vai ser realmente 1x como o do oficial. E aí a parte que você configura vai ser diferente. Se você for jogar aqui no single player, deixa ativado, porque isso aqui já deixa o jogo equilibrado pra quem joga single. Por isso que eu disse, deixa tudo padrãozão se você quiser. Só muda essas coisas, por exemplo, de aparecer o mapa e tal. E o resto não, porque a Doma já é modificada, tudo já é modificado pra você ter uma experiência boa sobre o jogo. Caso eu queria desativar aqui, aquelas dicas que eu dou como domar em umas lives e tal. Aí tudo tá valendo, tudo vai ser igual ao jeito que eu jogo em série, entre outras coisas. Só que matar os boss desse jeito aqui vai ser bem complicado, tá? Então por isso que eu disse, deixa habilitar. Usar localização de corpos é aquela luz verde que aparece quando você morre, também é bom, porque senão só vai ficar uma bolsinha, você tem que meio que, né? E de saber exatamente onde você morreu. Isso aqui é bem complicado quando você morre no meio do mato, ou dentro da água. Então, deixa habilitar, tá? Desabilitar colisão de posicionamento de estruturas. Essa habilita é uma coisa que eu gosto de usar. Porque às vezes você vai construir ali e ele não deixa você colocar uma coisinha só porque tá meio apertada ali, ou tá perto de um morro. Então quem gosta de construir é legal ter isso aqui. Talvez isso aqui só não seja legal no PVP, porque pode ser que as pessoas deixem uma estrutura meio bugada pra proteger recursos e tal. Mas é uma estrutura, uma coisa que eu gosto de deixar. Até no PVP mesmo deixa bugar e pronto. Porque é muito bom essa não colisão, entendeu? Que isso aí você pode construir dentro de pedra e tal. Permitir vários andares em cela de plataforma. Isso aqui, quando você for construir em cima de um Bronto ou Quetzal, eles têm uns limitadores, onde você não permite, tipo, fazer uma coisa muito grande e tal. Isso aqui é um... se você quiser habilitar, pode habilitar. É legal pra você construir umas coisas bem legais em cima dos bichos. Permitir hacks ilimitados. Isso aqui é, como diz ali, o tônico de lavagem cerebral. Como você joga single, eu usaria. Porque é quando você vai resetar ali com uma poção e tal. O servidor não vai ficar 24 horas. Então você vai ter que renovar. Mas eu acho que mesmo assim, se você não ativar, mesmo offline, ele pega o horário do seu computador. E ainda resetaria sozinho, né? Mas deixa aqui habilitar também, não tem pra que ficar esperando isso. Desativar a domesticação de dinos. Isso aqui, não precisa nem falar, né? O arc é uma coisa... a coisa mais legal é você poder montar nos dinos aqui e domesticar. Então nem pense em ativar isso daqui. Mostrar o modo criativo. Isso aqui é pra quem só quer ficar construindo ali e tal. Fica umas barrinhas do lado ali pra você construir mais rápido. Isso aqui é o Classic Flyer, né? Como eles dizem. Tá até em inglês aqui. Porque foi uma atualização que entrou recentemente. Não tinha essa opção. Até eu li aqui, achei estranho. Mas só de ler eu já entendi o que era. Isso aqui é pra você poder upar Speed nos dinos voadores. Tipo, eles colocaram essa opção porque eles tiraram. Antigamente você podia upar. Era padrão você poder upar o que você quiser no dino. Eles tiraram por quê? Porque saiu um pouco da realidade. No PVP, se o piteiro tinha 300% de Speed e não tomava dano das turrets. Porque ele passa tão rápido que ele não conseguia. Às vezes o pessoal invadia a base assim... Ignorando as turrets das pessoas. Ou botando C4 no piteiro e se matando ali pra fazer um buraco na base do cara. Então ficou o jogo meio quebrado por causa disso. Se quiser colocar ou não, vai de você. Mas o jogo padrão já não tem isso, tá? E o player também é muito rápido. Acaba também perdendo um pouco de desempenho. Então eu não deixo. Eu prefiro 100. Deixa mais realista o jogo. PVE ativar temporizador. Permite mudar do PVE para o PVP. Isso aqui é o quê? Aquele negócio... Ah, PVP final de semana e tal. Mas no single isso aqui não faz nem sentido, tá? Isso aqui... Será que é tirar o X1 com a miguinha? Mas também não faz sentido porque você vai ficar desligando o servidor e tal. Isso aqui é se você botar aqui, por exemplo, servidor dedicado. Você usa um computador pra criar um servidor. Aí eu usaria essas configurações. Como eu tô ensinando pro single, isso aqui nem ignora. Simplesmente essas... Essas caixinhas aqui, tá? Impedir alianças sobre tribos. É que aí, né? Tipo, ah, small tribos e tal. Aí só vale três pessoas. Aí aliança... Quebra um pouquinho isso. Mas como eu disse, também não faz sentido no single. É, PVP é permitir guerra entre tribos. Isso aqui é pra você, tipo... Tem a tribo da amiguinha e tal. Você segura aí nele e faz a agama entrar em guerra. É totalmente PVP, tipo, o jogo. Que você estaria jogando pra... Isso aqui fazer sentido. E aí você pode brigar com o amiguinho assim. Permitir cancelar guerra entre tribos também é, tipo... No momento que você começa a guerra... Se você não habilitar isso aqui, nunca mais acabaria, né? Até uma tribo ser totalmente dizimada. Desativar gama no PVE. Que nem eu disse, o gama é uma coisa que os... Tipo, ah, desativar vai ficar mais real. Mas se você não quiser, simplesmente não use, velho. Tipo, se você não gosta de gama. Não use, então. Tipo, não precisa desabilitar ou desabilitar isso. Então deixa por padrão assim. Caso você queira sim. Se não quiser, só não usa. Pronto. PVE. Permitir construções em caverna. Isso aqui quebra um pouco o jogo. Que, por exemplo, uma vez eu joguei no servidor. Que tinha essa opção. Eu simplesmente fui fazer uma caverna que era muito fria. E eu coloquei a lareira na caverna inteira. Isso aqui quebra até os espaldos, os bichos lá dentro. Facilita muito. Então eu falo pra você não colocar isso. Pra deixar o jogo um pouco mais realista. Pra você acabar, né? Sendo um pouco mais difícil fazer as cavernas. Que é o objetivo do jogo, né? Se você colocar totalmente isso aqui. Vai ficar muito mais fácil. Permitir voador carregadino. Habilita. Porque o Ark por si já era pra ser assim, né? Se você tem um bicho que tem uma pata ali. Consegue pegar o dino. Ele conseguir fazer isso. Existe opção por quê? Como eu disse. Vai criar um servidor dedicado pra todo mundo jogar. Acaba que... Jogadores pegam um bicho selvagem. Joga dentro da base de outras pessoas. Pra raidar essas pessoas. Então só existe essa opção hoje. Porque existem jogadores tóxicos. Se não existissem, todo mundo fosse, né? Branjinho. Não existiria isso. Todo mundo ia poder carregar seus dininhos e domar na sua base. Mas, né? Fazer o quê? Impedir estruturas esser em certos locais. Isso aqui é uma opção pra... Tipo, você tem algum... Como eu disse. Também seria pra servidor dedicado. Pra não deixar construindo metal. Esses lugares que tem recursos valiosos. E acabaria, tipo... Prejudicando o farm de outras pessoas. Isso não é legal. PVA. Desabilitar... Detrugação de estruturas. Isso aqui é tipo assim. Quando a pessoa fica 7 dias sem logar. Cai. Seus dinos morrem. Seus estruturas também quebram. Isso aqui você pode habilitar ou não. Se você está no single. Então, toda vez que você logar, já vai... Já vai ativar as coisas. Mas, se você quiser garantir, pode ativar. Porque é impossível seus dinos se deteriorarem. E aí tem uns períodos aqui. Mas, se você ativar isso aqui, isso aqui já anula o outro, né? Que é o período que cada coisa vai se deteriorar e tal. Mas, se você for abrir um servidor pra, tipo, a galera. Botar servidor dedicado. Se eu me engano, até por aqui você vai ter que abrir as portas. Eu não sei disso porque eu nunca criei por aqui, tá? Então, eu não vou te falar. Ah, é assim que faz o servidor. Aí você vai ter que procurar. Isso à parte aí. Aí, aqui é 7 dias do padrão. Se você botar 2, é 14 e tal. Então, aí você coloca dependendo de quanto tempo você quiser. Que quando você colocar 1, em 7 dias tudo cai. E isso é bom por quê? Senão, o seu mapa acaba ficando muito lotado. O jogador desiste. A estrutura fica lá por muito tempo. E acaba lotando o mapa. Então, é interessante deixar um X caso seja o servidor assim. Só que negócio. Você às vezes viaja, né? E perde tudo por causa disso. Então, vai do seu critério aí. PV é início automático, PVP fim. Isso aqui é aquele negócio. Ah, PVP final de semana, que é o famoso PVX, né? Que eles chamam. Impedir doenças. Isso aqui... Você tiver o jogador não terá doença alguma. Eu acho que isso aqui tira até a da Cryo, se você estiver em PVP. Mas também tem aquelas doenças do Pantra, né? Esse tipo de doença. Isso aqui tira essas doenças. Não habilitaria, porque isso aqui faz parte do jogo. E isso é legal. Não esses não permanescentes. Isso aqui, se eu não me engano, é porque... Quando você pega a febre. Lado com aquele bichinho do pântano. Mesmo você renascendo. Você continua com ela, tá? Até você tomar o antídoto. Você é obrigado a tomar o antídoto. Isso é padrão já do ar. Se você quiser tirar isso, mas é padrão. Eu gosto assim. O jogo é assim que ele foi feito. Forçar permissão de voadores. Tem caverna que mesmo você tirando aquela opção lá. Falando que pode voar dentro. Ele ainda buga. Aí você pode botar isso aqui pra forçar. Mas eu recomendo só deixar aquela. Porque isso aqui talvez, né? Deixe o jogo um pouco bugado. PVP da distribuição de dinos. É a mesma função lá. Só que isso faria só no PVP. Esse outro as proibidas instalar de plataforma. Que é você botar turret pra raidar a pessoa. Tem gente que bota um Quetzal. Enche de turret em cima pra atacar. Fica muito forte isso. Então por isso que eles inventaram essa opção. Agora pro padrão no arc já não tem mais isso, tá? Que é realmente muito forte. Proteção contra raid offline. Isso aqui vai habilitar essas opções de baixo. Que é quando você deslogar. Vai ter uma proteção onde seus dinos não tomam dano. Seus dinos não tomam dano. Não tomam dano. Pra o cara também não ficar esperando você sair ali. Pra destruir sua base. Tem gente que gosta disso. Tem gente que não gosta. Então vai ter seu critério também. Só que como eu falei. Pro single não tem nada a ver isso, né? Eu pedi ali provavelmente se eu jogar o PVP. Ou botar um amigo ali pra ficar se matando na paicada. Então aí. De qualquer jeito. Não tem pra que botar uma proteção. Ou algo do tipo. Já que o servidor vai ficar offline. Tipo quando você sair, né? Não vai estar rodando. O servidor não é dedicado. Aí essas configurações é tudo baseado nisso, tá? Devaluar PVP de respawn e tal. Dano de estrutura. É tudo baseado nisso. Então vamos pra configurações aqui de baixo. Configurações do mundo. Desabilitar bônus de afinidade do Dino. Isso não é legal. É aquele bônusinho lá quando você imprinta o Dino. Que você cuida do seu filhote a cada tanto tempo. Dando carinho. Se você desabilitar isso aqui. Ele nunca vai ganhar aqueles 30%. E aqueles mais 20% de status. E 30% de dano e resistência. Bebeza cita de qualquer um. Isso aqui é legal, ok? Isso pode deixar tipo seu amigo. Tipo imprintar pra você. Falar, ah, tô longe da base. Imprinta pra mim aí. Ah, beleza. Se você tirar isso aqui. Só o dono vai poder imprintar. O padrão oficial é só o dono mesmo, tá? Mas eu não acho muito legal isso. Tipo se deixar. Por mim seria qualquer um mesmo. Ficaria mais legal. Que é tipo, ah, vou dormir. Você consegue cuidar pra mim? Ah, beleza. Consigo. Isso aí é legal. Porque ajuda na broderagem ali, né? Então acho legal. Intervalo pra defecar. Valores maiores aumentam a porcentagem de quão frequente é possível defecar. Então isso aqui eu acredito que os bichos vão fazer o cozinho ali mais rápido. E também você pode apertar mais o teclado pra fazer isso mais frequente também. Intervalo pra botar ovos. Valores maiores aumentam a porcentagem de tempo entre os ovos. Ou os ovos de spawnar. Cara, isso aqui, se você aumentar, os bichos vão botar poucos ovos, diminuir vão botar muitos ovos. Eu gosto de botar o padrão 1 mesmo, porque se você botar o V-Raptor ou fazer um farm maior de dinos, você vai conseguir bastante ovos. Isso aqui, cara, acaba também prejudicando um pouco o desempenho do seu jogo, né? Imagina você ter ali, botar 200, 300 dinos na sua base que botam ovos e ele ficar todo assultando o ovo. Não é muito legal, não. Então, se você botar isso aqui alto, você teria que ter menos dinos. Então, às vezes tem evento aí de cor e tal. Aí você doma ali 200 dinos, vai prejudicar o seu desempenho. Intervalo de acasalamento. Bem, essa parte é quando você cruza o dinos e tem aquele tempinho mais chato, né? Que, tipo, fica assim, ah, você só vai poder acasalar de novo em duas horas. Você botar isso aqui, basicamente o dinos vai ficar acasalando ali infinitamente. Tipo, você só pode acasalar, tipo, você faz o dinos cruzar, aparece um ovo, você pode cruzar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, isso aqui eu acho um mal necessário, tá? Porque se você botar o negócio infinito ali, além de ser menos real, né? Porque ninguém pode ficar também fazendo, chocando ovos, né? Imagina se tem uma galinha ali no seu terreno e a galinha fica botando ovos infinitos. Não acontece na vida real, né? Então, existe um intervalo até na vida real. Então, isso aqui, se você botar zero, é meio roubado porque fica muito fácil fazer genética. E aí, seus dinos vão ficar muito fortes, tipo, ir muito rápido. E isso é uma coisa que você precisa, tipo, passar pelo jogo, né? Não que você precise, né? Se você quiser colocar, tudo bem. Mas o jogo fica muito fácil, assim. Eu acho que isso aqui quebra bastante o jogo. O jogo fica muito, muito fácil mesmo com essa habilidade, com essa parte aqui zerada. Agora, se você quer aprender a fazer genética, zera aí pra, né? Você treinar a fazer as coisas. Como tem um vídeo meu lá de genética, ensina a fazer essas coisas. Velocidade de chocar ovos. Se você botar isso aqui muito alto, como eu disse, o single já tem as coisas mais facilitadas, já tem equilibrada. Mas se você for desabilitar o negócio, é interessante você aumentar isso aqui. Porque como o servidor não vai ficar 24 horas, você vai ter que aumentar a velocidade de chocar ovos. Pra que, tipo, imagina um ovo de giga aqui, por exemplo. Se você tirar aquela parte lá do single, seria dois dias. Só que esse servidor teria que estar ligado por dois dias. Sem condição, né? Você teria que passar meses aí pra chocar um ovo. Então o single já te ajuda. Mas isso aqui é interessantezinho. Você aumenta um botão 5 ali e tal. Se ficar muito roubada, você volta ali pro 1. Porque isso aqui, cara. Isso aqui realmente seria triste você ficar uma semana pra chocar um ovo, né? Velocidade de maturação dos bebês. Isso aqui você aumenta pra você saber o tempo em que o dino fica adulto, tá? Mas aí que tá. Também o single talvez mude esse valor. Eu não sei quanto é o valor no single. Só que aí você vai ter que fazer os testes. Porque o que acontece? Quanto mais rápido você colocar aqui a velocidade de maturação, né? O tempo que ele vai ficar adulto. Tem um probleminha aí. Porque é o imprint. O maior problema. O tempo do imprint aqui já vem com um padrãozinho até que legal. Que é uma hora e tanto. Que é mais ou menos ali o tempo que o seu dino vai ficar adulto. E conseguir ser acariciado ainda. Então o single ele já vem com um padrãozinho ali legal. Só que se você botar aqui que ele vai ser duas vezes mais rápido. Você não vai conseguir imprintar alguns dinos. Ou talvez até todos. Porque o que acontece? Imagina que seu dino fique adulto em 30 minutos. Porém o imprint é de uma hora. Então antes de você poder acariciar o dino. Ele vai ficar adulto. Mas agora tipo você falar assim. Ah, então vou botar um negócio pra ser de um em um minuto. Também não é legal. Porque imagina que você pega um dino que fica adulto em uma hora. Se você colocar em um minuto cada imprint. Você vai ter que imprintar ele 60 vezes. Então o jogo ele faz o que? Ele pega aqui o tempo total. Tipo, por exemplo. Ah, o meu dodô vai ficar em uma hora. Se o imprint ser em 50 minutos. Vai dar 100%. Se o imprint for em 31 minutos. Ainda vai dar 100%. Porque o que acontece no jogo? Ele tem um padrãozinho. Se você vai dar 3 imprints. Ele dá 33%. Se vai ser 2 imprints. É 50%. Só que o que acontece? Ele não tem tipo 51% de imprint. Ou 60% de imprint. Ele segue um padrão. Então o que acontece? Se o dino. Ele vai receber 2 imprints. É 50%. Se o dino tem um total de 1 hora. E deu 31 minutos. O dobro passaria de 1 hora. Então, 31 minutos. Por exemplo, do imprint. Já daria 100%. Pois ele nunca conseguiria receber 2 imprints. Por passar do tempo total. Então é assim que funciona. Então o que eu recomendo? Pega um bicho que você quer. O bicho que vai crescer mais rápido. Vai ser o piteiro. Se você conseguir imprintar o piteiro. E ele pegar 100% e o imprint. Você conseguiu pegar um tempo legal. Porque todos os outros dinos você conseguir imprintar. Mas que nem eu disse. Não é legal você mexer demais. Por exemplo, o gigano. Se você colocar muitos imprints. Vai ser ruim para você cuidar de um gigano. Aí as vezes fica fácil cuidar de um piteiro. E ruim para o gigano. Então o que acontece aqui? Quanto maior o tempo. Mais fácil de cuidar do dino. O padrão oficial é 8 horas. No single player. A careceira de um grão é 1 hora e 20 mais ou menos. 1 hora e 12. Então como eu disse. Já é equilibrado. 1 hora e 12. Porque você vai cuidar do dino ali. Você tem aqui só a careceira de a cada 1 hora e 12. E não demora muito já para ele crescer. Já é bem equilibrado. Se você quiser mexer. Eu recomendo tipo assim. Ah, botou 2 aqui. Vamos ver aqui onde fica a parte de careceira aqui. É multiplicador de intervalo para careceira bebê. Se você botou 2 aqui. Aqui vai ser tipo 0.5. Entendeu? 0.5. Eu boto sempre o vírgula. 0.5. Porque eu vou ter que diminuir na metade. Já que ele deu o dobro. E aí vai fazendo assim. Triplicou. Aqui vai ter que ser 1 terço do tempo. E por aí vai. Mas mesmo assim. Nem sempre dá tão certo esse cálculo. Aí você tem que fazer vários testes e tudo. Então o que acontece? Aqui o valor menor. Diminui o tempo para carecear. Desculpa. Aqui é carecear. Aqui é carência. Aqui é para carecear. Acho que esse carência nem faz nada ainda. O que fala isso aqui? A atividade começa a abaixar. Eu acho que nem foi implementado esse multiplicador aqui. Eu nunca vi acontecer isso em nenhuma ocasião. Mas aqui. Aqui é cariciar. Não é carência. No cariciar é o tempo ali que vai zerar e vai pedir assim. Ah, o tal bicho que é carinho seu. Que é passear. Se você botar menos, diminui o tempo. Porém, como eu disse. Se você aqui estiver no 1 e botar o negócio aqui 0.1, você vai ter que ficar a vida de imprintando o bicho. Então, quanto maior o valor aqui, mais fácil. Porém, se o tempo de imprint, que é o tempo para você acariciar. Por exemplo, 2x vai ser 2 horas e alguma coisa. Se você botar 10x, já vai ser 10 horas. Mas se o tempo do dino for menor, você não vai poder imprintar ele. Então, por isso que eu recomendo aqui deixar o padrão 1x. Como eu disse, o single já é mais fácil. Vai ser até que tranquilo ali para você cuidar dos seus dinos. Beleza? Tá, agora eu vou explicar o que cada um faz. Para o tempo acariciar, eu já expliquei. Deixa eu ver o estado de perda de afinidade. Esses dois aqui de afinidade e a carência, eu acho que não está implementado ainda. Pelo menos, nunca havia acontecer nada nesses dois valores. Então, eu não acho que não precisa mexer neles. Mas pelo que dá para ler aqui, o seu bicho, se você demorar demais a imprintar, ele vai começar a cair o imprint. Tipo assim, a imprintou 150%. 49, 48, vai caindo. Mas acredito que isso aqui, não sei se vai ser implementado ainda. Mas eu nunca vi acontecer. Multiplicador de velocidade de perda de afinidade. É a mesma coisa, né? Acho que eu estava explicando disso. Multiplicador de status do imprint do bebê. Isso aqui é o seguinte. Quando você imprinta seu dino, Se ele pegar 100% de imprint, ele vai ganhar um bônus de 20% em todos os status. E vai ganhar também um bônus de 30% na resistência e no dano que ele vai infligir. Já é roubadíssimo. Se você botar 2x aqui, dobra, devia ser 20%, ele vai para 40% em todos os status. Então, isso aqui deixa o dino roubadérrimo. Se você botar, tipo, 100x aqui, o bicho vai matar tudo em um hit. Pode ser um dodô, vai matar tudo em um hit. Fica totalmente roubado. Só que tem um porém aqui, tá? Um dino voador não vai fazer diferença. Ele só vai ficar cada vez mais forte. Mas nos terrestres, o terrestre ganha velocidade de movimento. Você pode upar a velocidade de movimento em terrestre. E aí, se você botar o valor aqui muito alto, Você não vai nem conseguir controlar o seu dino. Você vai pegar um hex, vai dar um passo, vai atravessar a ilha, vai até crachar o jogo, talvez. Então, não vai abusar muito disso, tá? Eu recomendo deixar um x, porque um x já é roubado. Já é muito forte o imprint no dino. Se aumentar esse valor, já vai ficar mais forte ainda. Porque os status também no oficial, não. Os status no single player já são também elevados. Por exemplo, se você entrar lá com o Teresino no boss, você consegue elevar o boss. Lógico, fazendo a estratégia certa, botando bolinho e tal. Já se você colocar o jogo em não single player lá, naquele quadradinho lá que eu expliquei pra vocês lá atrás. Vocês vão ver que é muito diferente se fazer um boss com um single player ativo do que com ele desativado. Por exemplo, Teresino. Se você pegar o status normal de um Teresino lá e for bater no boss no single player, vai dar tipo 2.000 de dano. Se você pegar e for fazer um boss sem o single player, vai dar 200 de dano ou 100 de dano. Então, você vê a diferença. Dá pra solar no single player. No multi já é mais complicado, né? Bem, nessa parte aqui, ciclo diário. Especifica o fator desse caso, que é a passagem do tempo, do arco, das vezes. Aqui, basicamente, ele vai mexer nesses dois. Se imagina que esses dois aqui demorem meia hora. Se você... É valor aumentado? Deixa eu ver aqui. Então, essa parte aqui, você aumentar, vai ficar, tipo, ficando dia e noite mais rápido, né? Pra... Acredito que talvez mude o respawn. Eu não sei se mexe nessas partes, né? Mas eu não mexer nessa parte de velocidade do ciclo. Porque se você quer, tipo, que fique mais de noite ou mais de dia, você mexe nessa parte aqui. Isso aqui é, tipo, assim, vai ficar, tipo, é... Você começa no dia 1 no jogo, né? Aí, tipo, 1, 2, 3, 4, tal. Vai ser mais rápido. Mas se você mexer nessa parte aqui, também vai alterar como isso aqui vai funcionar. Mas se você, por exemplo, botar a velocidade do dia aqui e deixar bem curtinha, o dia vai demorar muito mais tempo passar. Agora, eu quero que a noite seja rápida. Aí, você faz assim, ó. Entendeu? Botar, tipo, sei lá, 10. Aí, a noite vai ser muito rápida e o dia é bem devagar. Então, você vai equilibrando aqui. Então, eu tenho que usar 1 mesmo. Eu jogo no 1. Então, você vai de você. Se você não gosta de noite, basicamente, acelera e ele tire a noite. E aí, eu deixo esse valor baixo pra ficar mais tempo de dia. Mas, basicamente, você pensa, eu não gosto de jogar de noite. Tempo de decomposição. Isso aqui é, por exemplo, carne podre, esse tipo de coisa que vai alterar esses valores. Eu não gosto de mexer, mas se você quiser, que dure mais. Só que isso aqui é chato porque, ah, mas eu quero que minha carne podre dure mais, eu estrague mais rápido. Isso também é ruim porque quando você for botar comida pro seu dino e tal, vai atrapalhar um pouco, né? Aí, esse de baixo aqui é o tempo que o item descarnece e permanece no mundo. Então, você joga no chão ali, ele vai ter um tempo até ele sumir. Então, isso aqui também altera. Tempo de decomposição de cadáver. É tudo as coisas que somem, né? Tipo, essa, ah, se eu perdi meu, seu... Seu Luchter em algum lugar, aí vai ficar seu cadáver lá. Ele demora um tempo pra sumir. Então, isso aqui também afeta. A certeza que os valores maiores demorem mais, né? Mas não sei porque ele vem um padrão de zero. Devia ser um padrão um. Esquisito isso aqui. Bem, essas configurações aqui também eu não recomendo você mexer. Que isso aqui é o quê? Esse raio de bloqueio de recursos. Custommente, essas coisas spawnam mais quando você não está perto delas. Um bom... Uma boa coisa pra você entender isso aqui, essa parte de respawn, é um desafio que eu fiz lá na Twitch, tá? Que foi de tentar pegar ovos de managamir a pé. Toda vez que eu passava pelo lugar, ia respawnando. Então, quando eu morria, né? Então, ele tem um sistema que quando você está perto ou longe de algo, ele vai respawnar ou não. Então, se você colocar muito perto, talvez atrapalhe o seu jogo ali, sei lá. Imagina que você está andando e você farmou uma pedra. E aí essa pedra respawna quando você passou em cima dela. O que acontece? Seu jogador vai ficar preso dentro dessa pedra. Então, por isso que eu não recomendo que você mexa nisso. Porque, né? Pode ser que prejudique sua gameplay. Estrutura de bloqueio. Isso aqui é tipo, ah, fiz uma estrutura do lado de um metal. Aí esse metal nunca vai respawnar. Isso aqui vai alterar isso, tá? Também não recomendo que você mexa, porque pode ser que... Se você, ah, fala, mas eu quero tirar o respawn de metal. Aí pode ser que o metal nasça dentro da sua base, e lá você não consegue fazer essas coisas. Então, também recomendo que não mexa nisso. Tempo de crescimento do plantio. Isso aqui, se você quiser mexer, é legal também. Porque no single talvez não... Eu não sei se o single também altera isso ou não. Mas aqui, ó. Vários maiores aumentam a porcentagem na velocidade de uma planta cresce. Então, se eu aumentar aqui, imagina que você quer plantar uma planta X logo para proteger sua base. Você colocar aqui, a planta vai crescer muito rápido suas plantações também. Mas nem tudo também é legal. Porque quanto mais rápido algo cresce, mais fertilizante ele consome. Durante o crescimento, só. Então, imagina que você consegue... Ah, eu tenho só o crop inicial para fazer meu fertilizante. Aí você vai plantar a planta X e ela vai consumir muito rápido. Ou seja, ela vai morrer antes de crescer. Porque vai consumir mais rápido seu fertilizante. Às vezes ele demorando, você consegue ter tempo de farmar e manter a planta viva. Entendeu? Por onde vai? Então, também vai de você aí. Se você está com recurso bom, pode aumentar. Eu vou falar assim, ah, meu, eu garanto. Eu vou colocando fezes de dino mesmo para crescer rápido. Então, vai de você, né? Mas aí você arrisca a perder sua plantinha. Vai que você tem uma plantinha X só, né? Então, vai do seu critério. Tempo de deteriorização também pode deixar padrão. Isso aqui é quando, por exemplo, você tem uma plantação de limão. E que nem eu disse, ele vai morrer se deixar rápido. Mas se você não deixar tempo de deteriorização, o plantio lá, quando ele tiver sem fertilizante, basicamente ele não vai morrer, né? Bem, uma coisa que eu expliquei lá no começo foi isso aqui. Status de gino selvagens. Essas partes aqui é basicamente a mesma coisa daquela parte lá em cima. Esse status de gino selvagem, cara, não mexe nisso, tá? Por exemplo, imagina que você vai domar um rex. Aí você fala assim, ah, mas eu quero que meu rex venha com muito dano. Cara, é o que acontece. Você vai tomar uma bocada e ele vai te matar. Depois de domar, lógico que ele vai ter um dano absurdo. Mas se você vai brigar às vezes com um rex que seja selvagem, ele vai te dar também um dano absurdo. Às vezes ele te morde primeiro e pode matar o seu primeiro. Aí você tem que fazer um tipo, aumentar muito a saúde, aumentar muita vida. Mas aí também seria, né? Pra talvez domar seja ruim. Você matar um dino selvagem lá seja ruim. Então aqui deixa o padrão. Caso você jogue um servidor de mod, ainda assim deixa o padrão aqui, tá? Onde você vai mexer? Vai ser aqui, ó. Cadê? Status de gino domado não. Status de gino domado por nível. Se não me engano é esse ou não. Bem, essa parte aqui eles não especificaram muito bem, né? Tá, é isso aqui que eu queria achar. Que eles botaram basicamente o mesmo nome, tá? Mas tem diferença. Tem um que eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Comida adquirida. Tá, é isso mesmo. Esse daqui, ó. A primeira opção é que eles botaram o mesmo nível. O nome, né? No caso. Então fica meio ruim diferenciar. Valeu aí por quem traduziu o negócio. Esse daqui, por exemplo, você acaba de domar o dino. Imagina que você domou um rex e ele caiu com 10 mil de vida. Se você aumentar muito essa saúde, quando ele levantar, ele vai levantar com 60 mil de vida. E se você botar muito, ele caiu com 10, vai acordar com 10. Então é basicamente essa parte. Como o dino vai acordar depois da doma? Isso aqui pode deixar muito forte. Como eu falei, é difícil equilibrar isso aqui. Quando você botar um servidor de mod. Eu recomendo que você equilibre por essa parte aqui, tá? Multiplicador de quantia de saúde aqui de criados pelos dinos domados a cada ponto investido. Então isso aqui, imagina que você derrubou um rex com 10 mil de vida. Ele vai acordar aqui com 12 com a padrão. Aí você aumentando isso aqui. Aí você aumenta um pontinho. De vez que você aumentar um ponto, você ganha 6 pontos por vez. No caso, vai ser o padrão aqui. Deixa eu voltar. Não tá com a setinha aqui. O padrão aqui, que eu tô no certo, é 0.14. Então se você botar 2, ele não vai ser 2, né? Lógico que não. O 2 vai ser 28. Tá? Então entenda aqui, tipo assim. 28 vai te dar 2 pontos. E o 14 vai ser o padrão 1. Então imagina que por ponto seu rex ganha 200 de vida. Se você botar aqui, ele vai ganhar 400. E por aí vai, né? Quanto mais você colocar aqui, mais ele vai ganhar. Então o 1 já vai ter uma multiplicação muito maior do que o padrão, tá? Não pense que 1 é 1 mesmo. No caso, eu não sei por que a vida funciona assim, tá? Mas no caso aqui da estamina, já é 1. Então se cada ponto de estamina dá 400 de estamina, no 2, né? Vai dobrar. Vai dar 800. Entendeu? Aí se você colocar aqui no 3, aí já vai dar mais 400. Já vai dar ali mais 1.200, né? E por aí vai. Torpor não tem pra que mexer. Isso aqui é a quantidade de torpor que o bicho já vem por padrão. Quanto mais o nível maior de torpor. Mas os mods costumamente é tão equilibrado isso. Então acho que não tem pra que mexer. A menos que você joga um mod que os bichos lá desmaiem com risco. Ah, mas eles estão desmaiando muito os meus dinos normais. Aí se eu aumento isso aqui, o bicho vai estar com torpor maior. Mas depois também, caso seu dino está com torpor muito grande, e aí o bicho ainda mesmo assim desmaie seu bicho, ele vai ficar muito mais tempo dormindo no chão também. Então por isso que eu recomendo deixar 1x, tá? Oxigênio... Agora todos os status aqui é a mesma coisa que eu expliquei da estamina. Aqui vai ganhar um clique, vai valer por um clique mesmo. Aqui vai valer por dois. E a mesma coisa pra comida, pra água, pra... Temperatura acho que nem tá atribuído isso aqui, né? É temperatura mesmo. Aqui me fica remunha com a temperatura aqui adquirida pelos dinos domados. Acredito que isso aqui seja, por exemplo, pro pinguim. Mas eu nunca mexi nisso, cara. Tipo, que o pinguim dá aquela temperatura pra você chocar um ovo e tal. Acho que isso aqui deve alterar isso daí. Mas eu nunca mexi. Se você quiser testar aí, valeu. Aí tem o peso. O dano é o mesmo esquema da saúde, né? Que eu expliquei. Velocidade, serve pros terrestres. A menos que você coloque lá o Clássico e Flyers, deve servir pra todo mundo. Fortitude também, não sei se ele vai servir pra alguma coisa. Também nunca mexi. Mexi lá só a personalidade com a velocidade padrão. Eu acho que o bicho não tem Fortitude, o bicho não passa frio. Então não tem pra que mexer nisso. Acho que eles já botam porque o player tem, né? Tem como você mexer no player. Dino do Mado Afinidade. Isso aqui acredito que mexa nos pontos distribuídos, né? Em cada status. Por exemplo, o seu bicho, quando for desmaiado, a Doma é um bicho 150. Ele vai ganhar até 50% dos níveis que ele vai adquirir, que ele já tem. Então se ele é um bicho 150, o máximo que ele vai poder adquirir na Doma é 75, pois é metade do número 150. Só que acontece, quando o bicho acorda, esses 75 níveis vão ser distribuídos de forma aleatória. E eu acredito que quanto maior o ponto que você coloque aqui, mais vai ser puxado para aqueles 75 níveis, por exemplo, cair na Estamina. Ou você quer que aqueles 75 níveis caia mais em dano. Entendeu? Acho que vai por aí. Aqui a mesma coisa lá de cima, porém o jogador. Um ponto de saúde. Se você quiser que ele vale 5, ou se ele quiser que ele vale 10, você mexe aqui. Isso aqui vai aparecer aqui. Coisa de saúde e equilíbrio do personagem a cada nível investido. Então você sempre vê aqui se é o nível investido, que é para cada clique que você ganha. Então você vai começar com status padrão, só que aí você clica às vezes um nível aqui no 10, ele vai ganhar já 100 pontos, ao invés de 10. Se você lutar 100x, vai ganhar 1.000 pontos. Não, desculpa, 10x na verdade é 1.000 pontos. É isso? É 10? Não. Não, é 100x mesmo para ganhar 1.000. Então beleza. Para tudo é a mesma coisa. Para velocidade, fortuitos e tal. Aí você vê, se você for usar um mod, isso aqui equilibraria mais. Você vai ter que mexer nisso, né? Ah, tem um dragão de fogo elemental, não sei das quantas que dá dano em cima do dino. Aí você tem que aumentar a vida do seu player, né? Para conseguir enfrentar esse dino com o outro. Que muitas vezes o próprio mod não equilibra isso. Um multiplicado de experiência aqui é tipo, Ah, fabriquei um gerador que me dá 100 de XP. Aí se você botar 2x, vai dar 200 de XP. Toda coleta, talvez você mata um bicho. Genérico, eu acho que é o que você vai ganhar conforme passa o tempo. Tudo isso aqui muda. Mas se você mexer lá em cima, acho que não tem para que você também mexer nessa parte aqui embaixo, né? A menos que eu quero deixar um x, só que só quando eu matar os dino, eu quero ganhar um xpezinha a mais, porque eu estou matando o dino. Entendeu? Estou me matando um pouco mais. Então aí você pode deixar um pouquinho a mais aqui. Mas aí vai do seu critério também. Mas jogadores na tribo, isso aqui é um single, não tem muito para que você mexer nessas partes, tá? Não mais também experiência máxima de dino. Não mais experiência mais de jogadores. Isso aqui não vai aumentar o nível máximo, porque o nível máximo já está travado. Isso aqui só vai aumentar a dificuldade de você chegar no nível máximo. Então não tem para que mexer nessas configurações. Primeiro tipo, outros jogadores não amigos. Isso aqui é tipo assim, você quer pousar em cima de uma cela de um quetzal que é do seu amigo. É para isso ser essa configuração. O jogo não deixa, você fica escorregando. Defesa passiva e machuca nos selvagens. Isso aqui é tipo quando você está botando um espinho no chão, algo do tipo. Por padrão, o dino quando encosta ali no espinho, ele vai tomar dano. Até o seu dino, não só o outro. Mas você colocar isso aqui, seu dino não toma dano. Você pode ficar encostando em espinho. Mas também seu critério não muda muita coisa. Não diria que desequilibra o jogo, seria mais roubado. Se você quiser botar, bota. Está de boa. Permite somente em grandes específicos. Isso aqui é aquele que seja quando você, por exemplo, está num servidor que bota um hit alto e aí você, sei lá, a bronto larga quando farma. Aí você vai lá e tira a cela do bronto ou esse tipo de coisa. Também não tem para que você configurar isso no símbolo. Mostrar a letra de dano. Isso aqui é legal, que mostra o daninho que sai e aí você fala assim, ah, estou com um gigano forte. Só que ele está batendo quanto? Ah, não sei, não aparece. Isso aqui vai mostrar quanto ele está batendo. Então isso é legal porque aquele estilo RPG até aparece aqui. Eu gosto muito disso. Permite alimentar o titanossauro. O titanossauro, para quem não sabe, você não pode alimentar ele. Você doma ele, só que depois ele morre de fome conforme você agar sem estamina ou o tempo passa. Você colocar isso aqui, ele deixa alimentar. Isso aqui, caso você queira, ele não é um bicho muito útil, né? Isso aqui é muito forte no PVP. Então você joga o PVP, você pode até botar para ter o bicho na sua base de enfeite. É bem legal. Aí tem o multiplicador de comida, eficácia de receita personalizada. Isso aqui da receita é quando você vai fazer uma receita na panela. Você tem que botar um papelzinho dentro e tal, que é os ingredientes iniciais. E isso aqui vai mudar a receita. Uma coisa que muda já é a habilidade de fabricação. Se você aumentar muito isso, você bota, sei lá, uma meijo ali e sua comidinha que você vai fazer personalizada já vai dar tipo mil de saúde e tal. É como deixar um X mesmo, se você quiser uma melhor, você bota a fabricação, né? Que é mais na raça ali. Então, né? Fator de habilidade é receita. Quanto mais habilidade de fabricação você tem, melhor também vai ser. Também recomendo deixar um X. Multiplicador de habilidade de fabricação. Isso aqui é tipo assim, eu estou com mil de habilidade de fabricação e o máximo que eu consigo fazer com uma cela de rex é 50% de eficácia. Se você botar aqui, a gente pode levar para 100% de eficácia. Também recomendo deixar um. ou se você, por exemplo, se você deixar muito alto, você tem uma BP com 100% de defesa. Você vai craftar ela, vai para mil, tá ligado? Aí tipo, cara, você joga um modzinho, você pode colocar isso, mas até o mod ele já vai ter umas BPzinhas melhor. Não recomendo, então, ficar muito roubado. Qualidade de luxo na caixa de suprimento. Quando cai do que drop do céu, às vezes pode vir uma cela de rex 60, sei lá, exemplo, que seria uma cela já muito boa. Se você aumentar isso aqui demais, uma cela, tipo, você vai pegar BP só 200, BP 500 de rex. É bom e também não é. Você vai ter uma BP muito boa, porém, todos os BPs que você pegar no jogo vão ser muito caras e ser craftadas. Essa parte também não fica tão legal, né? Porque todos eles serem caros não é legal. Qualidade do loot de pesca, pesca também vem BP, e a mesma coisa do loot. A gente vai exibir uma BP 50, pode vir uma BP 100. Então, se você for mexer nisso, eu recomendo botar o valor, tipo, sei lá, 1.2, para ver um pouquinho melhor, tá? Mas, eu deixaria 1, porque, dependendo do mapa que você tiver, já vem coisa muito boa. É só procurar em cavernas, que já tem o loot maior. Multiplicação de intervalo de consumo de combustível. Isso aqui estava bugado quando eu testei, tá? Tipo, do nada sumiu o combustível, então, não mexe nisso, pode bugar. Mas, teoricamente, isso aqui era para, ah, gasolina, você gasta uma gasolina, a forja, a cada 10 minutos. Exemplo, tá? Não estou falando que ia a cada 10 minutos. Gastaria a cada 20 minutos um combustível, eu gastaria a cada 30 minutos. E, dependendo de, acho que o valor menor, gastaria mais rápido, entendeu? Mas, eu realmente deixei um X, estava bugado essa configuração, então, não mexe nisso, não. Há muito limite de estruturas na plataforma. Isso aqui é, se você botar muitas estruturas na plataforma, você faz uma casa em cima de um Quetzal. Se você quiser aumentar também, porque tem gente que não gosta da limitação, não. Só fica roubado, acho que é o PVP. Então, se você quiser aumentar aí, se você quiser construir à vontade as coisas, também fica bem legal. E, por último aqui, Active Event. Você tem que pegar esses nomes quando sai um evento, tipo, eu acho que Easter Egg é o evento que está ativo, eu não tenho certeza, mas aí você coloca, chama Argumenta, aqui dentro, para ativar seu evento, para ter o evento dentro do seu servidor. Aí você fala, nossa, vai ser o evento de Páscoa. Tem vezes que entra até automático, mas, não, na verdade, se eu não me engano, no single, entra automático. só que imagina que você está na Páscoa, mas que é evento de Natal. Aí você pode colocar aqui o evento, o evento, né? Nossa, o negócio está murchando sozinho quando mexe em barra. Então, acho que é para quando você quer manter um evento, mesmo fora da época dele, que tem essa opção aqui. Essa parte de Ingram, eu acredito que aquele lá que eu expliquei atrás de Ingram, Tipo, tirar a sala do Bronto, funciona aqui, ó. Estou habilitando ou desabilitando o item, está vendo? Se eu desabilitar, não pode ter Bronto, sela de Bronto no meu negócio. Não pode ter uma espada TEC no meu save, entendeu? É aqui que você habilita ou desabilita o Ingram, tá? Então, é isso, galera. Acho que eu expliquei todas as configurações, depois é só dar play e já vai direto para o jogo. Uma coisa que eu também esqueci de explicar é a criodoença. Também faz diferença. Lembra que eu falei que o titano dá dano na sela? Não, na cela não, desculpa. O titano dá dano nas estruturas, se tivesse com o PVP ativo. No PVE ele não faz isso. Coisas que mudam também é a criodoença. No PVE não teria criodoença, porque quando você joga a sua cryopod no chão e o seu dino sai da cryopod. Se você fizesse muitas vezes o bicho desmaiaria. Isso no PVP, no PVE já não acontece isso. Então, essa é a criodoença. Algumas diferenças também do PVE e PVP. Talvez eu não tenha lembrado de algumas antes de falar para vocês, mas, como eu falei, no PVE é mais tranquilo de você jogar por causa desses motivos também. Porque aí fala assim, ah, mas estou no 5, não vai fazer diferença, não vai ter ninguém para me raidar mesmo ou ligar para o PVP. Tem diferença, tem diferença sim. Então, beleza? O que eu vou explicar aqui, aqui em linha, só falta eu te explicar essa parte aqui. Partida solo, só joga você lá sozinha. Servidor dedicado, é para você usar seu PC para hostear para outros computadores. então você cria um servidor a partir do servidor dedicado, mas nesse aqui você não pode jogar, você só vai usar seu servidor, o seu PC para ser o servidor. O carácter para você durar, isso aqui ele vai pegar, tipo, várias montanhas, os biomas, vai misturar tudo e vai fazer praticamente um mapa novo. Só que o mapa, tipo, criado, a mão já é bugado. Imagina você criar um mapa que vai ser totalmente aleatório. Pode ser que crie um buraco, você nunca mais pode sair deles, essas coisas podem acontecer. Então é, vai pelo seu risco jogar um mapa procedurão. Hostear sessão não dedicada, é para você jogar com mais um amiguinho ali e tal, você vai clicar aqui, no caso, tirar aqui o espaço, você não vai conseguir criar com o espaço, sempre um nome sem espaço algum ou não vai deixar você criar. Seu particular, aí você teria que convidar seu amigo, assim vai ficar aberto para todo mundo e aí você escolhe uma cena de Jimin para se quiser usar o criativo do jogo. aqui as partes de mod, tá? Modos disponíveis. Modos ativos, topo tem prioridade. Por que o topo tem prioridade? Imagina que você tem um mod eternal. Sempre o principal, que é o, por exemplo, o eternal, tem que ficar em primeiro. Se você botar, por exemplo, ah, vou botar o stack, vou botar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e lá embaixo você vai botar a nonac, vai zoar tudo, entendeu? Não vai ficar legal. Então, o topo tem prioridade. Se você está usando um mod que mude de tudo, as melhores coisas deixa em cima, tá? O que muda mais o jogo. Às vezes a ordem pode, né, bugar ou não o mod que você vai estar ativando. Vou pegar mod, é só ir lá na oficina, né, encontrar mods. Lembrando que, na Steam, tá? Outras plataformas não tem mod. Então, você encontra mod por aqui, aí você vai lá na Steam, você tem que se inscrever no mod. depois que ele ficar inscrito, ele vai aparecer aqui em mods disponíveis e você vai clicar nele e vai clicar nessa setinha pra passar pra cima, aí ele vai estar ativado, beleza? Eu acho que é só isso, já expliquei tudo que você pode fazer aqui no seu single. Então, galerinha, se curte o vídeo aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal também, velho, que pode ter mais uns vídeos legais aí. É isso aí então, valeu, falou e fui! E aí